E hoje queremos então trazer a última proposição, o último rogo, que certamente é o elemento da oração que vai lançar, talvez ali, o fundamento de maior importância. Porque como esta é a oração do reino, é uma oração que Jesus ensinou à sua igreja, lembrando que é uma oração coletiva, que é um brado coletivo, que é uma súplica coletiva, haja vista que Jesus ensina que nós oremos usando a primeira pessoa do plural, perdoa as nossas dívidas, é o pão nosso, livra-nos do mal. Ou seja, o povo de Deus, enquanto teve consciência da verdade divina a respeito do reino, certamente teve nos lábios este clamor, esta oração. E agora, a última parte da oração, que você encontra aqui em Mateus capítulo 6, versículo 13, é certamente a base, fundamental, para que toda a oração se efetive, de fato, em nossas vidas. E logo os irmãos saberão o porquê. Leia na sua Bíblia, juntamente comigo, Mateus, capítulo 6, versículo 13. Abra o seu coração em nome de Jesus, deixa Deus falar com você, deixa Deus falar no íntimo do seu coração. Sua vida não vai ser a mesma, se você, porventura, receber essa palavra. Diz assim, no versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quantos aqui, nesta noite, apenas reflitem e pensem comigo, alguma vez na sua vida, já orou com entendimento a Deus, dizendo a ele, pai, não me deixe cair em tentação, não me deixe cair em tentação, pelo contrário, livra-me do mal, pois eu sei que o reino é teu, eu sei que a glória é tua e que o poder é teu, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quantos já oraram com entendimento? Talvez alguns respondam, pastor, eu oro todo dia, para que ele me livre da tentação, porque eu sou uma pessoa muito inclinada a tantos pecados, e portanto, se o senhor não guardar o meu coração, logo eu posso cair numa tentação. E quando se fala em tentação, vocês lembram de quê? Que tipo de pecado, de tentação, que vem à cabeça dos irmãos, quando diz, livra-nos, não me deixe cair em tentação. Acredito que cada um de vocês deve ter algum aspecto, alguma inclinação específica, não é? Talvez para os irmãos, logo pense no pecado do adultério, no pecado da prostituição. E é verdade que nós somos tentados em muitas coisas. É verdade que, em razão da nossa inclinação pecaminosa, o maligno está constantemente a nos tentar. Entretanto, uma vez que essa oração é a oração do reino, aqui nos traz, na verdade, uma oração que pede a Deus que nos livre de uma tentação específica. E de um mal específico.